Oi, garçinha. Oi, Suzy. Tudo bom? Como é que é? Como é que é, Alinho? Tudo bom? Tudo bem? Já tá feando, tá? Tudo bem. Ai, Brotinho, tá ensurada pra sister? Sister Tati, Mama Tati, Vamo nos dados. Ah, que doideira! Isso aqui tá uma doideira, Bel. Tô exausta de tantas subidas. A batata da perna chegar tá doendo. Que que é? Tudo bem contigo? O que é que é? Tudo bem contigo? Tu tá grilada? Tô, mas eu com fome. Traz uma pizza de legumes e um suco de melancinha. E vocês, querem alguma coisa? Eu quero uma pizza de legumes e uma salada colorida. Como é que você traz uma bolinha de arroz e uma sopa de sabana? Bel. É natural pra mim. Bel. Só? Só. Então, tá. É isso aqui, tá, neném? Tá! Eu não me pergunto, meu avô. Tudo bem, amorzinho. Eu estava morta de raiva. Mas já passou. Eu fui muito chata com você. Assim, tipo Tia Lourdes. Tia Lourdes? Olha, tô com o pé no estrado. A gente vai hoje. Vai com Deus. Te cuida. E eu te dou a minha força, tá? Tá. Deixa eu pegar um pouquinho dela, tá? Música E aí Tchau, tchau.